Olá, tudo bem com você? Especialmente você, torcedor do Fortaleza e torcedor do Fortaleza, tudo bem? Vocês, torcedores do grande Atlético-Guaniense, que hoje teve uma vitória maiúscula na cancha do Leão, que é, pelo menos, como mandante. A gente pode dizer que o Castelão é a cancha do Leão. Agora, o Atlético-Guaniense teve uma grande vitória, uma vitória com muitos méritos, evidentemente. Diante do Fortaleza, que teve muitos deméritos também nessa partida. O Fortaleza esteve irreconhecível hoje nesse jogo. E mesmo os inúmeros problemas de condução do jogo pela arbitragem, que na minha opinião foi muito ruim, mesmo assim a gente precisa ressaltar a vitória do Atlético-Guaniense e também precisamos apontar aqui os erros que potencializaram essa derrota do Fortaleza. O Fortaleza realmente, como eu disse, esteve irreconhecível. E aqui tem muito jogador que realmente não conseguiu jogar e que também assinam. assinam por essa performance realmente, mas realmente muito ruim, gente. Muito ruim. Muito abaixo. Já houve, inclusive, este evento era um evento para ser festivo para a torcida do Fortaleza, que se reencontrava no Castelão com o seu time do coração depois de muito tempo. O torcedor sai frustrado do Castelão, chateado, vaiando a equipe. Não era este o cenário esperado por toda a comunidade dos torcedores do Leão. No encontro da equipe com os torcedores, os torcedores saem vaiando a equipe. E a equipe realmente mereceu essas vaias. E tudo realmente não funcionou. Tudo. Desde, por exemplo, a questão de como... A questão é no site que gerou problemas para os torcedores conseguirem acertar a ação do Castelão. Já começa aí. O que o Fortaleza precisa melhorar. Não pode viver uma situação dessa. Estamos falando de 6 mil pessoas, pouco mais de 6 mil pessoas. Imaginemos, então, quando forem mais. Não pode. Não dá para ter essa situação. Na equipe, os erros, na minha opinião, começam já com a escolha do elenco. É claro que o técnico Han Pablo Voivra, ele treina os seus jogadores. Ele tem o maior entendimento do que é cada um dos seus jogadores. O que cada um dos jogadores está entregando. É claro que ele tem. Mas também ele não está certo por causa disso. Ele não está 100% certo quando ele escala algum jogador. É apenas em função de treinar com esses jogadores. E ter entendimento do que são esses jogadores. Que é um entendimento muito mais aprofundado do que o nosso. Mas nem sempre ele está certo. Na minha opinião, ele tem todo o crédito do mundo no Fortaleza. E toda a legitimidade construída, inclusive, pela qualidade do seu trabalho. Para ser o professor pardal do bem. Ele pode ser o professor pardal e fazer umas invenções. Na ausência do Crispim. É claro que o Fortaleza ia sentir falta do Crispim. O Crispim tem uma construção de jogo que é muito importante. Hoje a gente teve um meio de campo de novo Fortaleza que não funcionou. Não teve construção. Não teve associação. Não teve nada. Nada. E o Crispim fez muita falta. Então, um jogador para atuar ali deveria ser também um jogador que, além de fazer o corredor, é que soubesse também participar um pouquinho da construção. O único jogador para isso aí era o Ronald. Ora, o Ronald não é um lateral. É um momento em que o professor pardal do bem aparece. Um professor pardal, por exemplo, que inventa um Luca Crispim como um ala pela esquerda. E isso funciona muito bem. Que fez muitas mudanças da equipe aí. E a equipe funcionou muito bem até agora. Que é um dos responsáveis por essa grande campanha do Fortaleza. Então, espera-se dele que nessas horas ele não vá para o básico. Não vá para o básico. Eu vou dizer uma coisa aqui. Pode chatear alguns torcedores do Fortaleza. Mas, da minha opinião, o Bruno Mello não é jogador para o Fortaleza, gente. Não é. O Bruno Mello me lembra um Fortaleza da série C ou série B. Não um Fortaleza que aspira a ser um clube bem maior do ponto de vista de chegada a títulos. Ou ótimas colocações na tabela do Campeonato Brasileiro. Não pode ser. O Bruno Mello não simboliza este Fortaleza. Que a gente olha e percebe que pode ser, sim, uma equipe muito maior. Que vai ganhar muita construção. Que vai acessar títulos ou algo muito próximo disso. Agora, no futuro breve, no médio ou curto prazo. Enfim, o Bruno Mello não é esse jogador. O Bruno Mello é um jogador que simboliza o Fortaleza na segunda divisão, gente. O Bruno Mello tem esse perfil. E não foi ele só, Josa, que foi o maior dessa partida. É verdade. Mas ele não é jogador para ser titular, para ser bancado numa situação dessa. Quando o Voivra tem alternativa, sim, para levar um outro jogador para campo. O Bruno Mello errou muito. Errou demais, gente. Errou muito na partida. E, ao contrário, inclusive, do que foi dito na transmissão. Que só elogiou o Bruno Mello. Mesmo nos momentos em que ele chegou ali na frente. Fez alguma coisa e tal. Mesmo o gol dele, né? Que ele saiu nervoso. Querendo dar resposta. Provavelmente para a Weiss, que ele estava recebendo. Como se, por acaso, alguém que criticou o trabalho dele não tivesse motivo para isso. É um jogador realmente... E, olha, precisava na hora do gol. Tem um pouco mais de humildade. Era hora de conversar com a torcida. E não fazer beicinho. O gol que acabou sendo anulado. Então, mesmo o beicinho dele, a carinha de bravo dele, não funcionou. Não adiantou absolutamente nada. Então, poderia ter sido o Ronaldinho. Poderia ser, por exemplo, um outro jogador. Inventa o De Pietre ali, pô. Faz alguma coisa, meu irmão. Você é um ótimo técnico. Você conhece. Você manja. Você é um cara elogiado para todo mundo. Muito elogiado nesse canal aqui também. Muito elogiado. Aplaudo o seu trabalho. Aplaudo a qualidade do seu trabalho. Gosto muito do que você faz. Gosto muito do seu perfil de treinador. O elogiei muito aqui nesse canal. Mas eu preciso dizer. Você foi mal também. Foi mal. Você tem uma opção. Mas por que ficar insistindo com esses jogadores? Aí, no segundo tempo, me coloca o Matheus Vagas. Resgata o Matheus Vagas. Tira o Matheus Vagas. Quando a equipe do Fortaleza se livra do Matheus Vagas. Vem o Voivod e traz de novo o Matheus Vagas para a equipe, gente. É impressionante. Ele entra ali, provavelmente, para fazer a volância, de certa forma. E ali, ele nem fez volância, nem jogou um pouco mais. Não fez nada. E só errou. Não acertou uma. Não acertou absolutamente nada, gente. Nada na partida. Também não acertou nada. Nada, Matheus Vagas. Acaba errando também, contribuindo para gol. Como o próprio Bruno Melo também contribui ali de maneira bizonha no gol. No segundo gol do Atlético Goianiense. Enfim. A coisa foi muito feia. A começar pela defesa da primeira linha. Da primeira linha. Hoje, sinceramente, para mim, ali não dá para salvar ninguém também. Bruno Melo muito mal. O Tinga. Digamos que o Tinga talvez seja o único que conseguiu alguma coisa. Felipe Alves tomou aquela bola também. Aquele gol ali. Terceiro gol ali também. Aquilo que a gente fala do Volpi. Mãozinha. É, sabe? Precisa esticar um pouco mais. Também. Não foi bem. Se atrapalhou todo ali no primeiro gol. Ele e o Benevenuto. Acho que mais o Benevenuto. Mas ele também é uma ação coordenada. O goleiro naquela hora está vendo o que está acontecendo. Ele tem uma visão muito mais panorâmica do que o zagueiro. O zagueiro está preocupado ali com os outros jogadores também. Com os atacantes da equipe. O goleiro está olhando muito mais para a bola. Então, ali também teve uma falha. Falha de todo mundo na defesa. Mas falha principalmente de quem para mim foi um jogador hoje. É lamentável. Foi o Bruno Melo. Quando saiu aquela falta, eu já imaginei o gol. Eu lembrei dos gols que o Atlético Goianiense costuma fazer. Da bola levantada para a área. Aí você fica pensando naquela falta. Ele chega antes do que o jogador do Atlético Goianiense. Ele chega na frente. É muito à frente do jogador. E ele acaba fazendo falta naquele setor. Era tudo o que o dragão esperava. E ali começa a derrota. Porque quando esse time sai na frente, a coisa realmente fica muito complicada. É uma equipe muito bem treinada pelo Eduardo Souza. Não é o Atlético Goianiense do Barroca. Que era uma equipe ruim. É o Atlético Goianiense do Eduardo Souza. E nós falamos no vídeo que fizemos desse jogo contra o dragão. Que era uma equipe que ia jogar um futebol bem diferente. Então, ali na zaga do Fortaleza, talvez o Tinga seja aquele que tenha se salvado um pouco mais. O Ederson é ridículo. Muito mal o Ederson. Muito mal. O Felipe também. O Felipe. Vamos jogar bola, Felipe. Você voltou. Nunca mais jogou bem. Felipe, Ederson. Os dois valores muito ruins. Lucas Lima. É bizarro, gente. Desculpa. Bizarro. Parece que eu estou pegando um pé. Não estou, gente. Eu estou sempre falando. O Lucas Lima pode sim. Se ele tiver um pouco mais de vontade, ele pode contribuir para esse Fortaleza. Mas eu não quero que o Lucas Lima seja elogiado e não vai ser elogiado nesse canal quando tiver vontade e um pouco mais de disposição. Porque isso para mim é obrigação do jogador. E ele está devendo muito na carreira dele. Ele sai do Palmeiras com obrigação, inclusive, de dar uma resposta no Fortaleza. O Fortaleza é uma grande oportunidade neste momento na carreira do Lucas Lima. E aí ele é o referencial técnico. Não é o jogador de quem nós temos que esperar o esforço. E mesmo isso, não está acontecendo com o tempo. Se movimentou muito mal no jogo hoje. Teve jogo que sim, se movimentou melhor. Hoje se movimentou muito mal no jogo também. Ele fecha o corredor para o Ederson, que já está ruim. Mas quando tem o Lucas Lima ali, parece que não tem muita passagem. O Lucas Lima não participou de nada na construção, gente. Fale para mim. Lembre comigo, no segundo tempo da partida. Até o momento que ele sai. Quantas vezes, quantas vezes no segundo tempo o narrador falou o nome do Lucas Lima, meus amigos. A bola não passava por ele. Ele não se apresenta. Não pede o jogo. Porque não é questão de que a bola não chega nele, Josa. Ele não é atacante. Ele é o cara para fazer a bola chegar nos atacantes. Ele é o cara para buscar a bola, para trabalhar essa bola, para qualificar ali as jogadoras da equipe, para construir jogo. Então quando a bola não chega nele, é porque estão entendendo que não adianta passar para ele. E também porque ele não vai buscar esse jogo. É um jogador que não está bem. Mas é todo jogo que ele está bancado com o titular também. Não dá para entender isso. Não dá para entender. No outro jogo foi muito mal. Aí nesse jogo ele começa com o titular de novo. E aí é aquela coisa que a gente fala de outros técnicos aqui no Brasil. E que é preciso falar também. Né? O jogador quando é bem tarimbado, ele sempre em geral é mantido nas equipes aqui no Futebol do Brasil pelos treinadores. O Lucas Lima não está jogando bem. Ou pelo menos não está jogando tudo isso. Para ser bancado com o titular absoluto. Ah, mas não tem ninguém naquele setor. Meu amigo, você é o professor Padal, que pode ser o professor Padal, que todo mundo vai entender. Porque você tem legitimidade para isso. Vou, Ivory, você é um grande técnico em futebol. E é grande também porque sabe mudar. É como você já mudou no Fortaleza. Já inventou posições para jogadores e funcionou muito bem. O Fortaleza foi muito mal hoje. A arbitragem foi ridícula. Ridícula. Anulou um gol legítimo no Fortaleza. Ridícula. Ajudou também na catimba da equipe do Atlético-Guaniense. Mas o Atlético-Tarassu. E a arbitragem, com todos os seus erros, não anula o péssimo jogo do Fortaleza. É uma equipe sem compatibilidade no primeiro tempo. Uma equipe que não estava entendendo muito bem o que estava acontecendo em campo. O próprio Tinga, ele sai do primeiro tempo, ele dá uma declaração nesse sentido. Nós não tivemos atitude. Não teve mesmo. Só que no segundo tempo a atitude foi errada. Volta com a mesma... Essa coisa de... Por que que não precisa mudar? Por que que não pode mudar no intervalo? No grande jogo da temporada, mudou no intervalo e funcionou. Porque tem que esperar 15, 20 minutos. É pra confiar no jogador. Vai ter jogador que... Se ele não entregou nada no primeiro tempo, pode tirar a Voivoda. Não tem problema. E por que que o De Pietro não entra? Aí volta com o Robson que... De novo, né? Saiu da equipe porque não estava jogando nada. Nada, meus amigos. Ele volta pra equipe. Ele entra no segundo tempo. E não é responsável pela derrota. Não é responsável por não ter feito o gol. A coisa já estava muito feia. Mas volta o Robson. Volta o Angelus. Que aliás, até hoje não disse o que veio fazendo o Fortaleza. O Angelus é outro. Não disse o que veio fazendo o Fortaleza até agora. Ele não consegue. Várias jogadas ali no segundo tempo, no final do jogo. Que a bola chegava na área, se aproximava da área. Não muitas, mas que chegava na área. Não tinha o centroavante. Naquela situação ali, o Angelus tinha que cumprir esse papel. De nove. Ele tinha que se apresentar na área ali, por exemplo. Pra fazer... Pra ser esse jogador. Porque ele tem menos velocidade que o Robson. Ele, quando ele entra no jogo, ele vai ocupar aquele setor. Ele vai ser centroavante. E ele não tem presença. Ele não aparece. Ele não pode ser jogador de lado de campo. Então ele tem que ser o quê? Um seguro atacante ou um centroavante. Quando ele precisa ser centroavante, ele não consegue aparecer na área. É o jogador que não está entendendo. O mais absurdo disso é que é um jogador que já atuou com o Voivoda. Que deveria entender melhor a... Sabe? A forma como pensa o técnico. As ideias de futebol do técnico com o Pablo Voivoda. Também está muito mal. Então, Pikachu, mal na partida. O David, o básico. Ah, o saiu, o comentarista reclamou. O básico. Não fez nada mais do que o básico. Nada mais do que o básico também. O Eduardo Paulista, o básico também. Mas esse sim precisava que a bola chegasse mais arredondada. Esse sim precisava que a equipe construísse para ele. E a equipe não construiu. Por que a equipe não constrói? Porque o meio de campo do Fortaleza não funciona para a criação de jogada. O meio de campo do Fortaleza é quando a gente percebe a criação do jogo do meio de campo do Fortaleza. É quando o Ederson faz aquela caminhada. É quando ele conduz bola pelo corredor central. Ele não tem feito mais esse papel. Entre outras coisas, porque tem alguém ocupando esse setor. É um cara que não tem muita mobilidade para deixar o setor. Porque o Matheus Vagas, quando era titular do Fortaleza, ele, por exemplo, às vezes não ocupava o setor, porque ele não entendia muito bem. Ficava meio parado, não sabia muito como se movimentar. Deixava um buraco ali. E o Ederson caminhava. O Lucas Lima não sabe muito o que fazer, mas ele não sai do setor. E atrapalha. Está atrapalhando. Então, não tem construção. O mesmo problema é que tinha o Matheus Vagas. A gente está vendo com o Lucas Lima nesse momento. E aí, precisa que o Voivra, talvez, coloque algum jogo. Tente, faça algumas outras, porque não está funcionando. E aí, o que acontece? E este é o ponto, gente. Alguns problemas desse meio de campo, a falta de criação de jogo pelo cara, que é o 10 desse Fortaleza, acaba sendo mascarada pela atuação do Luca Crispim. Quando o Luca Crispim não está na equipe, isso fica muito escancarado. Fica muito claro que, naquele corredor central, ninguém cria jogo. Seja Matheus Vagas ou seja Lucas Lima. Então, é o caso de tentar improvisar um outro jogador para ver se dá certo. E torcer para que o Luca Crispim nunca seja expulso ou suspenso ou se lesione. Porque a equipe, hoje, é muito dependente dele para a criação de jogo. O Fortaleza perdeu um jogo, hoje, muito feio. Perdeu para uma equipe que jogou muito bem. Mas teve méritos nessa vitória. Mas o Fortaleza assinou muito por essa derrota. Assinou demais. Assinou demais por essa derrota também. Mesmo com os erros da arbitragem, precisamos falar isso. O Fortaleza foi muito mal na partida, hoje, e foi o principal responsável, também, pela sua derrota. O Atlético foi muito meritoso, teve seus méritos, mas o Fortaleza também foi muito bem, hoje, na construção da sua própria derrota.